Perfume a gente usa todos os dias e se for importado, melhor ainda. Imagine um lugar com variedade, as melhores marcas e o melhor preço. Cobrindo qualquer orçamento, eu falo de Fragancia e Wine. Esse lugar existe. Aqui você encontra kits de perfumes para os homens, para as mulheres. Tem uma grande variedade e lembrando, eles cobrem qualquer orçamento e entregam na sua casa. Pensou em vinho? Pensou Fragancia e Wine. As melhores marcas, os melhores rótulos, tem vinhos argentinos, chilenos. Você encontra espumante cava espanhola por R$ 48,00 apenas. Você que assiste o programa Promo Show. Aliás, já sei, você quer um vinho italiano? Já encontrou também aqui, o San Giovese, de R$ 85,00 por apenas R$ 60,00. Não, Paula, eu quero um africano. Tem também, de R$ 100,00 por apenas R$ 85,00. E aí você encontra vinho do Porto, um vinho português, a partir de R$ 85,00. Você tem do Uruguai, da Argentina, tem vinho chileno, tem uma grande variedade, uma grande gama para você vir presentear e escolher o que você quiser. Lembrando que aqui você encontra azeite. E te falo uma coisa, antes de comprar perfume, azeite, principalmente vinho, em qualquer outro lugar, vem para a Fragancia e Wine, porque, gente, eles cobrem qualquer orçamento. Entrou aqui pela Alameda Rio Negro, Praça das Margaridas 24. Esse é o lugar, Fragancia e Wine. Vamos para as compras!